Muitas pessoas colocam um ar-condicionado supergelado. Você não sabe o risco que está ocorrendo com essa medida. Oi, gente, canal Eclair. Aqui é o Lucas Ruxinonha. Pessoas, por causa do calor, botam um ar-condicionado muito gelado. Sabe que isso pode trazer graves problemas para a sua saúde. Primeiramente, mudanças bruscas de temperatura. Quando você está em um ambiente mais quente, ambiente externo, por exemplo, e entra no shopping, entra em casa e está muito gelado, isso gera um estresse no seu corpo muito grande. Pode ir levando a espaços musculares, causar doenças, infecções, devido a esse estresse, choque de temperaturas. Qual é a medida ideal para você fazer? Chega em casa, deixa o ar-condicionado fluindo e vai reduzindo gradualmente a temperatura. Nada de deixar muito gelado no ambiente. Outro problema muito importante do ar-condicionado é a umidade do ar. Geralmente, os aparelhos do Brasil não têm regulador de umidade do ar. Isso pode gerar problema de ressecamento ocular, ressecamento de vias aéreas, levando a rinite, piorando o quadro de sinusites e até afetando a pele. Toda vez que a umidade do ar está muito baixa, a pele sofre, porque a umidade do ar acaba absorvendo aquela umidade da pele, deixando ela menos hidratada, deixando mais ressecada. Então, a umidade do ar abaixo de 60%, 50%. Em Curitiba, chega a 38%. É muito seca. Então, tem que tomar cuidado. Uma medida caseira, então, sem custo nenhum, é você botar balde de água. De preferência, a bacia, que é a boca maior, tem uma maior superfície de contato e evapora mais a água, para deixar a umidade um pouco mais alta. Mas, a umidade do ar também é um ambiente propício para a proliferação de bactérias e de fungos, trazendo danos para a sua saúde. Também, os filtros de ar-condicionado, geralmente, empresa, shopping center, até em casa, a gente acaba esquecendo de trocar o filtro do ar-condicionado, fazendo a proliferação de bactérias e fungos que podem ser lesivas para a sua saúde. Às vezes, a gente acha que é balela, mas olha só esse dado que é interessante. Aqui nos Estados Unidos, em 2015, aconteceram 6 mil casos de uma infecção por bactéria, muito comum de ar-condicionado, chamada legionela. E, desses casos, a cada 10 casos, uma pessoa morre. Já pensou? Então, algo assim, um descuido pode estar levando Deus livre à morte de uma pessoa, por causa do ar-condicionado. Então, não é tão simples assim. E, também, o fato de estar alterando as vias aéreas também aumenta a incidência de pneumonia, de resfriados, de gripes nas pessoas mais suscetíveis. Então, olha só quantos riscos estão acontecendo sujeito ao ar-condicionado. Deixa a temperatura não tão fria. só deixa um pouquinho mais agradável ali. Troca os filtros ali, que vai dar bastante resultado para a sua saúde. Tá jóia? Espero você nos outros vídeos. Lucas Sustinoni. Até a próxima!